canal sem entrevista. Nós estamos na linha com o autor do deputado, ele é o deputado estadual Nilson Berlanda do PL, deputado da verdade, né? Corre aqui, carimba, corre lá, enfim, esse seu, esse seu projeto já foi aprovado, me parece, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Vamos desburocratizar um pouquinho mais, prazer ouvi-lo, tê-lo no canal sem da Rádio Menina, TV Mocinha, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite, tigrão, boa noite a todos os ouvintes aí, pra mim é uma satisfação estar falando pro amigo aí, pra todos os ouvintes também, que um deputado estadual, ele não tem só a missão de criar projetos, de criar burocracias e também pensar na na simplificação, na tirar realmente eh os grandes problemas que nós enfrentamos no dia a dia e pra isso nós criamos esse PL então que no dia de hoje eu tive a alegria, né? De de estar eh sendo aprovado esse esse PL na CCJ e eu tenho certeza que as demais comissões também haverão de aprovar eh um um projeto tão importante pra todo o cidadão catarinense, inclusive pros profissionais e com o o o o o o o próprio apoio da OAB eh todos os advogados de Santa Catarina terão a oportunidade de simplificar o processo, não há mais necessidade de você ir um cartório, autentificar a a a um documento, tem a a própria validade eh mediante a própria a apropriação a a apropriação do próprio profissional o o advogado o a da pessoa que está eh defendendo um projeto que é eh a classe jurídica em Santa Catarina Tigrão. Quer dizer, o o próprio advogado que é constituído eh ele vai declarar que a cópia é autenticada do documento que confere com a original, é assim hein deputado? Exatamente, nós nós eh esse nosso projeto faz com que o próprio profissional eh e dentro do 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 da ação que ele está defendendo, da documentação que ele está propondo pra fazer a defesa, o o o eh fazer, enfim, o fazer que o projeto de andamento eh ele tem validade dando eh assim validade ao documento que ele está encaminhando no processo, não precisa mais o eh o próprio profissional passar no cartório, autenticar toda aquela burocracia. Então, passando pela CCJ Tigrão, eu entendo que possivelmente nós haveremos de de ter essa oportunidade de aprovar esse projeto que vai beneficiar toda a classe eh de advogados em Santa Catarina, novamente com o apoio da OAB. Perfeito, tava acompanhando hoje a sessão, quer dizer, inclusive a a seccional da OAB eh dos advogados aqui, né? Em Santa Catarina. Sim. Favoráveis, eles são favoráveis, né? Os advogados a essa proposta, né? Exatamente, recebemos inclusive a ligação e o parecer favorável deles até elogiando o próprio projeto do dia. Perfeito, agora vai pra demais eh comissões da Assembleia, né? Antes de ir pro plenário, né? Exatamente, são mais duas comissões, né? E passando com as duas comissões vai ao plenário geral, tenho certeza que os demais colegas, deputados, haverão de estar aprovando e junto com a gente aí pra simplificar, né? Essa burocracia que a gente encontra aí e e tem outros projetos aí que eu acho que a gente nós como deputados devemos estar sempre eh pensando em simplificação também, não só criar a burocracia como perfeito, deputado Nilson Berlanda, foi um prazer ouvi-lo e tê-lo no canal sem da Rádio Menina, TV Mocinha, parabéns pelo projeto, eu achei excepcional, viu? Vamos desburocratizar. Exatamente, um grande abraço e obrigado pela oportunidade, Tigrão. Parabéns pelo programa. E na menina, canal sem.